Salve, salve galera, aqui é o Rose e bem-vindos a mais um vídeo testando modpacks, galera As nossas minisséries testando alguns modpacks que podem virar futuras séries no ano que vem Certo? Hoje a gente vai testar esse FTB Academy É um modpack pra você que quer aprender a jogar com mods, exatamente, cara Se você não manja muito, já acompanha esse vídeo, já deixa o seu gostei, já deixa a sua inscrição E deixa o seu comentário pra falar assim, quero, apoio a série, manda ver E aí a gente traz pra vocês, beleza? Então, bora jogar Vamos lá galera, ó, pra começo de tudo, esse aqui é bem, bem primordial mesmo, ó Ele começa com um tutorialzinho explicando aqui as quests, explicando alguns conceitos básicos, né Quests, é, botão de quest pra começar a abrir as quests, deixar elas visíveis E aí a gente vai avançando, é básico, básico, básico Todo mundo que já jogou um modpack desse aqui tá ligado como é que é, né Beleza? Ó, agora nosso livro virou um livro de quests Vem aqui, testes completas, já tem outro tutorial, ó E aqui já tem a próxima técnica Já ganhei um prêmio aqui já de novo Enterter Storage Room É bem básico mesmo pra gente poder aprender, certo? Vamos lá Welcome to Feed the Beast Academy Vamos entrar na Storage Room Aqui é o Storage, tá fechada a tecnologia Vamos entrar aqui, ó, General Storage Tem um baúzinho aqui, belezinha Aqui tem outro baú e aqui tem o Storage São os tipos de baú Dá o upgrade, ó Ha ha, certo? Bom, a gente já, a gente tem aqui o tipo de Storage Vocês lembram aqui de madeira a gente passou pra ferro Esse aqui é o de diamante E aqui é o Small Storage que a gente usou muito no Stonks Agora aqui, ó, tem o Drawers, certo? Pra gente pegar aqui, ó Drawers, ele tem a vantagem de guardar um montarel de itens em um espaço só E tem vários tipos de Drawers, ó Tem esse que guarda dois itens e esse que guarda até três, ó Tá vendo, ó Um, dois, três Se pá, tem até mais até Vou pegar aqui o nosso Drive Esse Drive que a gente pegou ali, ó A gente vai colocar aqui Vocês lembram desse mod aqui? Esse mod aqui é o Storage, cara Olha que maneiro Ele é um mod que você pode armazenar os itens em disquetes, ó Tá vendo, ó Ele guarda mil itens, se eu não me engano Você guarda eles dois aqui dentro e eles ficam aí, ó Tá aqui, tá aqui dentro, ó Tem dois itens de mil Tem gente que gosta mais desse Tem gente que gosta mais do Applied Eu gosto mais desse, tá ligado? E ainda tem o Simple Storage e um do RF Tools também Ou seja, quatro sistemas de storage diferentes Bom, vamos pegar o nosso barinho Bar de água aqui, ó Bar de água aqui Esse aqui são dois storage de água Muito bom, cara Tô gostando dessa academia aqui, hein? Tecnologia e automação Beleza, vamos pra cá Olha que maneiro Que bonito, cara Que bem feito Bom, galera Aqui é o seguinte Aqui nesse baú estavam todos esses itens E ele mandou a gente configurar Que aqui não vai entrar nenhum item Certo? Nenhum item Nenhum item aqui Por quê? Porque tá em Blacklist, tá vendo, ó Esses itens aqui Que é o que tava no baú Nenhum deles vai entrar aqui Beleza? Aqui vai entrar só a terra Porque tá em Whitelist Eu quero que entre só a terra aqui E aqui eu quero que entre todos os outros ordens Porque por um acaso Vamos supor que esse baú Vai jogar as coisas pra queimar ou pra triturar Beleza? Agora é só jogar tudo lá dentro Que ele faz a distribuição dos itens Olha que bacana Olha que legal Como eu falei Todos os itens entraram nos lugares certos Beleza? Lembrando que aqui tá pra ativar Com o sinal de redstone Que no caso é a Lever Mas você pode deixar sempre ativado Você pode colocar várias coisas aqui, ó Aqui a gente ganhou uma chave do crescente Hammer Vamos clicar aqui Pra ele poder abrir e descer E já era Agora aqui é o comando que a gente vai fazer Pra tirar Pra ele ignorar O sinal de redstone E poder trabalhar Sem precisar de ter sinal de redstone nenhum Certo? Vou colocar esse cara aqui Vou colocar esse malandro aqui Um tubo E uma máquina E pronto Isso aqui gera carvão Isso aqui vai gerando Gera carvão não Isso aqui gera energia Com esse tubo de fluxo dutch Vai passando pra cá E a gente vai fritar o ferro Pode ser esse aqui? Pode ser esse aqui? Pronto Deixa eu guardar o resto aqui E é nóis Vamos passar pro outro, galera Gol, gol Para a Astral Sorcery Ih, mano Aqui tem a Astral Sorcery Que maneiro Olha que maneiro A Astral Sorcery A gente vai aprender como que mexe nele Eu não sei mexer na Astral Sorcery A gente vai aprender junto Vamos colocar a Cobblestone aqui Certo? Craft Assionante Wand Wand Esse aqui? No visto é Craft Luminous Craft Craft Table Coloca a Luminous Craft Table aqui Luminous Craft Eita, que maneiro Olha que legal Caraca, o poder das estrelas Ahá, vamos pra Botânia Ixi, mano Que da hora Olha o Botânia Esse aqui é só uma pitada do que vem por aí Em janeiro a gente vai ter uma série mágica Chamada Life in the Wood Onde o modpack só vai ter Só vai conter mods Mods mágicos De dimensões E de mobs Certo? Então Já se inscreve aí Já deixa o seu like aí Já se inscreve aí, galera Pra você não perder mais nada, hein, mano Ó, vamos aqui no Botânia Vamos pegar tudo isso aqui Left Flowers Então Pedestal Bom, vamos lá Vamos fazer pétalas de flor Vamos fazer essas daqui Que é o que ele deu pra gente Certo? Pétalas de flor Tá aqui Tá tranquilo Aqui tem a varinha Beleza? Vamos jogar o balde de água aqui Vamos jogar as pétalas Duas marrom Uma vermelha E uma branca Um bagulho desse aqui E a gente vai ter a Endoflame A Endoflame Ela gera Mana pra gente Só jogar o carvão pra ela aí, ó Ela consome E gera, tá ligado? E aqui a gente dá um shift Que coloca pra cá Pra ele jogar A Mana Poo aqui Ela come Ela queima esse carvão Gerando Mana Como vocês podem ver Ali, ó Ela tá mirando pra lá E aqui o Mana Poo Tá jogando aqui, ó E aqui a gente vai jogar Uma barra de ferro Pegou Pegou o Mana Steel Beleza Olha que bonito Esses Natural Pylon Botânia tá aí Uma mod que é bonito pra cacete Vamos colocar aqui, ó Pros gnomos do outro mundo Manda pra nós aí Tem um bagulho aqui doido Eita perereca Olha aqui, ó Ganhamos o Element Wingot, cara A gente jogou aqui pro outro mundo Aqui E os caras mandou de volta aí, mano Beleza Passamos a parte do Botânia Bom, galera A princípio parece que acabou Vamos dar uma olhada no livro Vamos ver o que a gente tem aqui Ó Finalizamos todas as quests, hein, mano E aqui, ó School Out, ó Vá para o Overworld Vamos lá começar Aí, ó Que maravilha Eita, caramba Ó Chegamos no Overworld E agora o mundo é nosso, né Completamos essa quest E agora a gente vai pra uma quest Que é fora Fora Daquele básico Que a gente Que a gente fez lá, mano Aqui a gente tem que se virar, cara Eles deram um machadinho pra nós, ó Mas aqui o bagulho é louco, galera Deixa eu ver se Agora o modpack Fica extremamente complexo Tá ligado Agora, galera É só jogatina Normal mesmo Tá ligado Ele vai ensinar a gente A fazer tudo Absolutamente Bom Aqui é o seguinte, galera Uma das quests A gente já fez, ó Aqui Como que você faz quest, cara Basicamente É só É só pegar O que tem que pegar Tá ligado E quando você conseguir o item Você vir aqui E clamar Tipo Completei Certo? Completei a quest E aí você vai lá E vai finalizar Caranguejinho, cara Ô, caranguejo Podia ter no Minecraft, né Caraca É tão bonitinho Caranguejinho Vamos ver, ó Aqui você pode ir pra quest De escavar Conseguir Essas Essas Tochas de pedra 64 Pode ir pro Tinkers Tá ligado? Fazer todas as coisas do Tinkers Certo? Mas É isso Eu não vou fazer mais Porque se for fazer mesmo Eu quero fazer em série Né? E isso só vai depender de vocês Se vocês gostaram Deixa o gostei Certo? E deixa o comentário aí Esse eu gostei, cara Quando acabar o Ultimato Pode trazer Pode trazer Que eu topo assistir Tem o Academic E tem o University Tá ligado? Tem que fazer o primeiro grau Primeiro O segundo O segundo O segundo colegial Não, o segundo grau Segundo colegi Tem que fazer a escola inteira E depois tem que fazer a Ai, ai, ai Tem que fazer depois a faculdade É mais ou menos É mais ou menos isso É o primeiro e o segundo grau E depois a faculdade É porque mudou os nomes agora, né Na época que eu saí Há 18 anos atrás Era tudo diferente Nem tinha Não Nem tinha nono ano Tá ligado? Ia ser até a oitava Não tinha nono ano Tá ligado? Ia ser até a oitava série Enfim Foi só uma demonstração Da Academic Se vocês gostaram Deixa o gostei Deixa o comentário aí E se inscreve no canal Porque a gente pode Estar começando o ano Já jogando essa minissérie Já jogando esse modpack Aqui, beleza? Certo? Lembrando que tem o Academic E o University Se vocês quiserem A gente detona os dois seguidos Beleza? Então é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! Já tô com a minha roupa De salva-vidas aqui E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Obrigado.